LUCERA PIOTO A gente vai ver como é que está a situação agora aqui em Curitiba, olha só, nevoeiro bem baixo, denso, mas tem aquele ditado que diz né, nevoeiro que baixa, sol que racha, então a previsão hoje é de que o sol apareça sim aqui na capital, ele não vai brilhar tão intensamente, mas vai aparecer, as temperaturas vão subir bastante, devem chegar aí na casa dos 29 graus aqui em Curitiba. Agora a gente vai lá para Maringá, onde lá sim já amanheceu quente, 24 graus a temperatura em Maringá neste momento, Rivaroli já amanheceu bem calorzinho por lá e a temperatura vai subir bastante, pelo menos mais uns 10 graus hoje, vai chegar na casa dos 34 graus lá em Maringá, com tempo estável, sem previsão de chuva por lá. Que é diferente do caso de Foz do Iguaçu, atenção quem está no oeste do estado, há previsão hoje de pancadas de chuva sim, agora neste momento 23 graus em Foz, não tem nuvens no céu, mas durante a tarde as áreas de instabilidade vão se formar e tem possibilidade de chuva de moderada, forte intensidade lá na região. Londrina, agora no início do dia tem 19 graus, vamos ver a situação em Londrina, olha, céu bem limpinho por lá, as temperaturas sobem bastante, chegam aí a 35 graus lá na região de Londrina, belas imagens lá em Londrina, calorão então portanto lá e também a umidade do ar ficou um pouco mais baixa hoje como ficou também na tarde de ontem. Cascavel tem hoje agora nesse momento 21 graus, também sobe muito a temperatura por lá e também tem possibilidade de pancadas de chuva entre o período da tarde e a noite lá na região oeste do estado, então atenção quem for sair à tarde, é bom levar um guarda-chuva aí porque há previsão sim de pancadas mais para o fim do dia. No litoral a gente tem 19 graus agora em Matinhos, por lá esse nevoeiro daqui da capital também está bem intenso por lá, região da Serra do Mar, motorista que for pegar a estrada, atenção porque fica mais perigoso, a visibilidade fica bem reduzida e a previsão hoje lá no litoral é que fique um pouco mais quente do que ontem, ontem não passou da casa dos 20 graus a temperatura máxima, hoje vai chegar quase aos 29 graus quando esse nevoeiro aí se dissipar nas próximas horas. E a gente vai ver no mapa então como fica, hoje a gente tem as máximas bem altas principalmente lá na faixa norte do estado, 35 em Maringá, 34 em Londrina, lá em Foz do Iguaçu máxima de 34 com essa previsão de chuva no fim do dia, Campos Gerais chegando a 30 graus, Curitiba 29 de máxima e litoral 28 graus. Por enquanto chuva só lá em Foz do Iguaçu, mas amanhã a gente já vai falar que tem mudança aí nessas condições do tempo. Os aeroportos do estado, aqui em Curitiba a gente viu que tem esse nevoeiro que está por toda a região metropolitana, mas mesmo com o nevoeiro o aeroporto lá de São José dos Pinhais Afonso Pena funciona normalmente, só que opera por instrumentos nesse início de dia. Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu, aberto, tranquilo, tudo numa boa por lá. Riva, só seguir viagem. Só seguir viagem, vai que vai, agora quem está em Maringá, quem está em Foz, quem está lá no oeste do estado, amigo, já começa o dia com 24, 23 graus, vai fazer a caminhada suando pra caramba. Lu, valeu? Valeu, Riva. Daqui a pouco a gente volta a conversar na tela aqui da RIC TV Record, você vai falar, Piotr, vamos conversar sobre a previsão do tempo pra todo o estado. Próximos dias, a senhora falou que essa chuva que está lá em Foz, pode ser que ela venha pra outras regiões? Isso, Riva, a chuva vem e vem de forma generalizada pra todo o estado do Paraná. A gente deve ter uma combinação de baixa pressão no Paraguai, com frente fria vindo do Rio Grande do Sul e aí vai ser chuvarada mesmo pelos próximos dias. Vamos ver aqui como fica Curitiba. Hoje, aqui em Curitiba, o sol ainda deve aparecer um pouco mais do que apareceu ontem, a temperatura chega a 29 graus. Amanhã também esquenta bastante, máxima de 30 graus, mas no período da tarde a chuva já deve chegar, já deve chegar com força, possibilidade de vendaval, granizo também. E aí, chuva entre quinta-feira e domingo, chuva bem volumosa. Curitiba, que já está aí com o volume de chuva dentro da média pro mês, deve superar bastante, porque vem bastante volume de água nos próximos dias. No interior do estado, hoje deve ser um dia também com altas temperaturas, a umidade relativa do ar fica um pouco mais baixa por conta disso também. E aí a gente reforça aquela recomendação de se hidratar bastante, evitar atividade física no horário do meio-dia até as 4 da tarde. 36 graus. 36 graus em Paranavaí, o Biratã com máxima de 32, 34 de máxima em Luanda e Cascavel, Chibaji com máxima de 30 e Pato Branco, que geralmente é mais friozinho de manhã, já tem mínima de 18 e chega a 31 graus hoje. E a gente riva, estava falando da chuva, vai chegar chuva volumosa aqui nos próximos dias. E aí a gente pensa, nossa, um alívio para a questão da energia elétrica, que a gente está na tarifa 2, vermelha 2, né? Que é a mais cara que tem em outubro. Então a gente pensa, chuva, alívio, vai diminuir a conta. Mas olha, mesmo com essas constantes chuvas que já tiveram, que ainda vão cair, por enquanto não foi suficiente para aumentar a produção de energia lá de Itaipu, binacional, porque o sistema depende também das chuvas em outras regiões do país, que ficaram abaixas do volume esperado. A verdade é que o Brasil enfrenta uma escassez em seus principais reservatórios. O problema é a falta de chuva em outras regiões do país. O lago de Itaipu, formado pelo rio Paraná, depende muito de outros rios, que se unem entre os estados de Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul, até formarem um grande lago, o reservatório de Itaipu. A operação do sistema brasileiro é uma operação do sistema nacional, né? E com o olhar nacional, o sistema é todo interligado, a gente ainda está numa situação de escassez hídrica, né? O reservatório equivalente da região sudeste, que é o maior reservatório do país, ainda está com valores, né? Por volta de 22% e, portanto, ainda precisando, necessitando de atenção. A produção acumulada de energia da usina, de janeiro até agora, é quase 9% menor que no mesmo período do ano passado. Mesmo assim, é muita produção. Até o momento, a quinta maior da história da usina. O recorde foi no ano passado, quando a Itaipu produziu mais de 103 milhões de megawatts hora. De janeiro até agora, a Itaipu já produziu 78 milhões de megawatts hora em energia. Só pra gente ter uma ideia, isso seria o suficiente para abastecer o Paraná inteiro por dois anos e meio. Com os reservatórios baixos ou não, a usina de Itaipu continua sendo a maior em produção de energia no mundo. Ela sozinha abastece 75% da demanda do Paraguai e mais de 15% da demanda do Brasil. O importante é a gente fazer um esforço, fazer mais com menos, ainda que tenha pouca água. E a torcida agora é pra que chova também nos outros estados, Minas Gerais principalmente, pra que essa água toda chegue com mais força lá em Foz e a tarifa da energia baixe um pouco, né? Porque tá difícil, tá pesado. É, essa é uma das reclamações do estado do Paraná. Nós somos o maior produtor de energia do Brasil, com Itaipu. Grande parte dessa energia não para por aqui. A gente tem que pegar do operador nacional e essa energia vem mais cara pra gente. A gente manda barato pra fora e pega energia mais cara. Porque é inverte uma lógica completa, porque a produção é feita aqui. Mas é um monstro Itaipu, né? 75% do que tem lá no Paraguai é produzido aqui. Eita nóis, é muita coisa. Impressionante. Se a cor do que daqui a pouco vai ter que ser revisto também, se não me engano ele vai até 2020. Lu, vamos pra frente agora mostrar foto da nossa turma que sempre acompanha o Paraná Noé? Isso mesmo. Eu separei algumas que a gente recebeu essa semana. O Almir Alexandre de Londrina fez esse registro lá, numa área mais rural. Lindo o pôr do sol por lá, em Londrina. Muito obrigada pela participação, Valmir. Tem a foto da Elisabeth de Cambé também, que fez registro do solzão por lá. É a caixa d'água ali, né? A caixa d'água. Do ladinho de Londrina, Cambé também, a região tá participando bastante com a gente. A gente gosta de ver também como é que tá o tempo por lá. O Reginaldo Soto também fez um registro em Santa Mariana, lá pertinho da sua avó. Pertinho de Cornélio Procó. Fez essa foto também, nas torres de alta tensão, o sol lá no fundo. João Paulo de Araucária também fez registro pra gente, do dia um pouco nublado por lá. Onde não tem sol, região metropolitana. Região metropolitana de Pritiba. Os últimos dias, por enquanto, estão um pouco assim, mais encobertos. Ó, Gilson Martins da Barreirinha também registrou o céu um pouco mais encoberto. E essas são as fotos aí que a gente traz e pede a participação de vocês pelo 99926 1598. A gente vai mostrando aí nos próximos dias, Riva. Vai mostrando. Santa Mariana é do lado de Cornélio. Mariana era o nome da esposa do Coronel Cornélio Procópio. Por isso, Santa Mariana. As duas cidades têm a ver com a mesma família. Valeu, Dona Lu? Valeu, Riva. A gente volta a conversar na tela.